Pi, 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 pi Má, 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 o que que houve, menino? O Silvio Santos, ele se foi O Silvio Santos, ele se foi O Silvio Santos, ele se foi Marta, má, 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 ma, peraí Mas eu não me fui, eu estou aqui Oiii Peraí, você é o Silvio Santos? Eu mesmo? Caneu te dizer que você é o Silvio Santos da TV? Sim O Silvio Santos do Baú da Felicidade? O Silvio Santos do Show do Milhão? O que que também é o Silvio Santos da TV? Mas, cale-se, cálice, cale-se Você me deixa louco Ninguém tem paciência comigo É o seguinte, menino, eu estou procurando o caminho de casa Você sabe se passa algum ônibus por aqui? Pois saiba que a única coisa que passa por aqui é a dona Clotilde Porque ela é enrugada que nem uma uva passa Mas oi, mas que maldade, que maldade Tá falando com quem aí, Chavinho? Com o Silvio Santos Silvio Santos? Aquele famoso da TV? Isso, 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 isso Eu sempre quis conhecê-lo em Silvio, senhor Pessoa Digo, eu sempre quis conhecê-lo em pessoa, senhor Silvio Eu posso pedir uma coisa, se não for incômodo Ah, mas eu já sei, já sei, o senhor quer um autógrafo Não, eu ia pedir um empréstimo É que eu estou devendo 14 meses de aluguel E como o senhor é muito rico, eu pensei que poderia Sai pra lá, sai pra lá, oi Poxa, é que eu pensei que poderia me ajudar financeiramente Emprego tá difícil, sabe, senhor Silvio Santos? Então vamos fazer o seguinte Quem quer dinheiro? Eu Mas os senhores estão olhando o quê? Professor ganha mal Calma, 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 que eu não sou milionário, hein? Eu não sou milionário Vamos fazer o seguinte Eu quero saber pra que cada um aqui quer ganhar o dinheiro Eu quero poder comprar um novo carro pra me guiar até a escola E eu quero poder pagar os 14 meses de aluguel pra não ser despejado E eu quero fazer um facelift Mas aplicações de botox pra ficar bonita pro céu madruga E eu quero um sanduíche de presunto Pobre Chavinho Vai você, todo mundo concorda? Não, mas é claro Chaves, você vai ter oportunidade de participar De um show em que os jogadores têm que responder perguntas E se acertar ganha o prêmio O show do milhão? Não, o show do sanduíche de presunto Oêêê! Mas o que é que foi? Vocês acham que eu sou milionário? Ha ha todos. Mas você não está entendendo, tem que ser uma das opções. Mas eu prefiro pular do que desperdiçar comida. Próxima pergunta, valendo uma fatia de presunto sadia. Quem é o atual presidente do México? Roberto Bolanhos, Ramon Valdez, Angelines Fernandes, Andres Manuel. Eu vou pedir ajuda para os universitários. Eu? Não, eu não vou participar desse espetáculo de humilhação de um pobre menino querendo um simples sanduíche de presunto. Então eu acho que eu vou ter que mostrar o que acontece quando o senhor entra para tomar uma xícara de café na casa da dona Florinda através da nossa câmera escondida. É a opção número 4, Andres Manuel. Certa a resposta. E agora para ganhar um sanduíche de presunto sadia, valendo a segunda fatia de Pompos Vita, quem é o dono do SBT? Silvio Santos. Silvio Santos? Silvio Santos? Ou Silvio Santos? Eu não sei, eu vou parar. Mas está muito fácil. Tem certeza de que não quer arriscar? Não, é melhor meio sanduíche de presunto na mão do que um inteiro voando. Mas então vem pra cá, vem pra cá. Vamos fazer o seguinte então. Mesmo assim você ganhou um sanduíche de presunto sadia. Eu não vou desapontar um menino como você que só quer um sanduíche de presunto. Ah, que generoso. Então vamos ficar assim. Um sanduíche de presunto para você e um milhão de reais na minha conta pelo merchan da Pompos Vita e da sadia. Oi. Ah, fala sério. Ah, o que que houve? Mas parece que ninguém tem paciência comigo. Aê. É, eu não sou assim não, viu? É, eu não sou assim não, viu? É, é só uma esquete de humor aí. Oi. Então deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo me vender os direitos de transmissão desse inédito dos chaves que você gravou aqui no céu por um milhão de manais. Isso, mas você pode reprisar eternamente. Fechado. Aê. 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 Aê.